87 planos de saúde de 22 operadoras vão ser suspensos a partir desta quarta-feira por não cumprirem os prazos máximos de atendimento e por negar cobertura. A medida protege mais de 3 milhões de pessoas que estão vinculadas aos planos com comercialização suspensa, já que as operadoras terão que resolver os problemas para receber novos beneficiários. Outros 34 planos que estavam com a comercialização suspensa vão voltar a ser comercializados porque comprovaram melhoria no atendimento ao cidadão.